Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim indicar pra vocês 5 séries pra assistir na quarentena Estamos de volta pra mais um vídeo neste canal E agora eu vou contar pra vocês sobre 5 séries que eu assisti na quarentena Uma delas eu revi na quarentena no caso Mas são séries que eu gostei muito, acho que são super válidas pra quem quiser assistir Então vamos lá, todas elas existem no Netflix Então quem tiver Netflix pode assistir, quem não tiver consegue achar na internet também, acredito eu A primeira série que eu tenho aqui anotada é uma série bem chicletezinha, bem adolescente Que é Eu Nunca É basicamente a história de uma adolescente indiana que mora nos Estados Unidos, está no ensino médio E passa por vários dramas da adolescência, aquela coisa bem típica, que nem eu falei, bem chicletezinha, bem adolescente Primeiro ponto, eu não curto muito séries de comédia, tá? Me julguem Eu não assisto Friends, eu não assisto Full House, eu não assisto How I Met Your Mother Então assim, me julguem, se vocês quiserem tentar me convencer a assistir alguma dessas nos comentários, tentem Mas essa série, ela é de comédia e ela tem 20 minutos cada episódio Só que não é tão essa coisa de tipo assim, cada episódio tem uma história, tipo de coisa, sabe? É uma história contínua, só que os episódios são mais curtinhos E eu gostei muito disso Gostei muito também que ela é uma indiana em outra cultura, então mostra isso também E gostei dos dramas adolescentes, Triângulo Amoroso, esse tipo de coisa E não sendo uma coisa dramática, naquele sentido de Oh meu Deus, o que será que vai acontecer? É mais uma coisa engraçadinha, sabe? Então, curti muito essa série, é super rápida Eu acho que ela tem 10 episódios, cada um tem 20 minutos Foi um sucesso bem grande, agora na quarentena Fica a dica pra quem gosta desse tipo de série Pra quem não gosta, também acho que vale a pena tentar Tem amigas que começaram a assistir e não terminaram Mas acho que é válido continuarem Porque é uma série bem legal, bem gostosa de assistir Essa próxima série, eu vi no início da quarentena E eu amei Sabe aquela série que tu acaba e tu pensa Não queria ter acabado? Que é Lock and Key Totalmente diferente de eu nunca, tá? Segue outra vibe É série de três irmãos E eles vão morar na casa antiga da família Que era uma casa do pai deles, de muito tempo atrás E o pai deles foi assassinado Então eles mudaram pra lá Em outra cidade, enfim Junto com a mãe deles E nessa casa, primeiro o filho mais novo Eu começo a achar umas chaves mágicas E daí os outros também encontram E tudo acontece no primeiro episódio, tá? Então eu não tô dando spoiler Por meio dessas chaves Eles descobrem que a família deles É uma família que tem contato com a magia Só que algumas dessas chaves são meio maléficas Outras fazem coisas boas E eles vão descobrindo isso ao longo do tempo E correm o risco de colocar as vidas deles De muitos amigos e da família em jogo Eu adoro qualquer coisa que tenha magia Sempre gostei E ao mesmo tempo é um drama adolescente Então tem um romancezinho ali Outro aqui, mas é bem suave Por isso eu gostei muito Fica a dica pra quem gosta desse tipo de série Meio vibe Shadowhunters, talvez Não sei Meio mistura esse tipo de série, assim, sabe? Próxima série da lista é The Letter to the King Essa série, tá? Me trouxe uma vibe mais Game of Thrones Mas eu gostei muito disso Porque Game of Thrones é uma série favorita Ela também é curtinha Tem uns 10 episódios Acho que cada um tem uma hora Mas eu posso ter errado E assim É a história de um reino, tá? Medieval E tem o Príncipe do Mal Que é espalhar a escuridão por todo o reino Dominar tudo, enfim E tem o Teary Eu acho que é esse o nome dele Faz muito tempo que eu vi essa série E eu procurei agora E apareceu o Teary Eu não sei se fala assim Mas eu acho que é assim Ele é um adolescente, tá? Um guri bem jovem Que tá em treinamento Pra ser um soldado e tal Só que ele não tem lá Os melhores dons E ele é encarregado De levar uma carta pro rei Pra avisar de tudo que tá acontecendo Só que tem as pessoas do mal lá Que tentam impedir ele De conseguir entregar essa carta E ele vai aprendendo A como ser um bom soldado No caminho A como lutar Se defender Encontra uma menina Encontra amigos Então tem essa partezinha do drama Mas tem a parte da luta Da guerra E é exatamente o tipo de história Que eu gosto Então fica a dica É uma série bem curtinha Pra quem gosta desse tipo de série Eu adorei Surpreendi Tem outra série agora Que eu vou falar que eu adoro A segunda temporada Eu achei um pouco Mie Mas a primeira eu gostei muito Que é The Order Eu comecei essa série ano passado Vi a primeira temporada Revi agora na quarentena E vi a segunda Assim The Order A história da ordem Que na verdade Foca na história do Jack Que é um menino Que perdeu a mãe dele Por conta dessa ordem E em conjunto com o vô dele Eles decidem Entrar nessa ordem Descobrir o que aconteceu E se vingar Do pai dele Que foi Segundo o vô dele O causador da morte da mãe Só que daí O Jack entra nessa ordem E ele se envolve também Com outra sociedade Que é o mundo de lobisomens E esses lobisomens Também que sempre Enricha com essa ordem Então junta o mundo da magia Que é o mundo da ordem Eles são magos e tal Com o mundo dos lobisomens E o Jack ali no meio Tentando resolver o problema dele E são sociedades De uma universidade Ou seja São todos os meios Jovem e adultos Tem o romance Ali no meio Que é uma coisa que eu gosto também E juntou mais uma vez Esses mundos de magia Romance que eu adoro Então fica a dica Mais uma vez Pra quem gosta desse tipo de série The Order É uma ótima opção Eu achei super legal E por último Mas não menos importante Temos a série Que bombou na quarentena Bombou no TikTok E é uma série Que tem que ser Muito apreciada Chamada Outer Banks Essa série Eu vou ler a sinopse dela Agora pra vocês Vou contar Só que mesmo assim Não consegue passar A ideia real da série É só assistindo Tá Então Basicamente A história de adolescentes Que vivem em Outer Banks Na Carolina do Norte E eles estão divididos Em dois grupos Os Pogues Que temos o John B Que é o nosso Personagem principal Eles são todos Meio rebeldes Assim Meio fora da lei E eles ajudam o John B A demandar o mistério Do que aconteceu com o pai dele Porque o pai dele Desapareceu há um tempo Em busca do Royal Merchant Que é um navio Que naufragou E tinha suspeitas De que existia muito ouro Lá dentro Então neste processo Eles acabam indo Atrás desse navio também Atrás do pai dele E etc E o outro grupo São os Cooks Que é a parte riquinha É tipo Upper East Side Do Outer Banks E enfim Eles sempre me desprezam Os Pogues Mas na verdade Eles acabam conhecendo Uma menina de Outer Banks Que é a Sarah E tem todo um rolê Ali no meio O John B Não vou falar nada Vou ficar quieta Pra ninguém Pegar spoiler Mas é uma série Muito cativante Bem adolescente também Em todas que eu falei Eu acho que eu falei A palavra adolescente Nesse vídeo Umas 30 vezes Mas ela segue bem Essa vibe Só que ao mesmo tempo Que tem essa pegada De romance Tem toda essa aventura Tem muita ação Sabe Então tu fica nervosa Assistindo aí alguns momentos Porque tu quer que dê certo Pra eles Mas aí tu fica emocionada Porque tem toda aquela coisa De drama Então eu amei essa série Super rapidinha também Dez episódios Super indico Caso vocês não tenham assistido ainda Porque eu acredito Que muita gente já assistiu Então essas são Cinco séries Que eu assisti agora Na quarentena Tivemos outras também Se vocês quiserem Eu posso fazer uma continuação Nesse vídeo Pra contar mais pra vocês Não esqueçam de comentar Aqui embaixo O que mais vocês querem Assistir nesse canal E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês logo mais Um beijão Um beijão Tchau Tchau